Olá pessoal, isso aqui é acordeão na Ferrari, um acordeão reduzido, 43 centímetros, medido da primeira até a última tecla, um acordeão em segunda de voz nas teclas, quarta de voz nos baixos, né? É um acordeão bem leve para você que está iniciando, serve para crianças também a partir de 9 anos, né? Mulheres e homens aí, adultos, né? Ela tem 43 centímetros, mas ainda dá para tocar tranquilamente, só não pode ter os dedos muito grossos, tá ok? Acordeão então que pesou 8 quilos, 8 quilos com 90 gramas, né? Então um pouco mais de 8 quilos, considerado então leve, né, Tim? Olha aí, ó, aqui temos 5 registros, mas esses 3 aqui são o Master, Então são 3 sem repetir, né? Master, o baçom, o clarinete, 2 registros nos baixos, o acordeão foi feito, uma limpeza e polimento completo, né? Previsão na afinação também, a folha clarinha por dentro sem manchas, está como o novo, né? Um acordeão excelente para você que busca, né? Um acordeão com valor mais em conta, que indico esta Ferrari aqui, tem um som muito bonito inclusive, né? Vamos ouvir, ó. Como é sonido do Master? Música Música Que tal, hein? Agora o registro do basson. Música Farinete. Música 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 Então está aqui um excelente acordeon, né Ti? A vantagem de você comprar aqui no centro do acordeon, é que você já leva um acordeon totalmente revisado, né Ti? Com garantia, tá ok? A gente sabe que hoje uma revisão completa de um acordeon fica em média de R$ 1.500, então vale a pena. Nesse acordeon aqui é só pegar e tocar. Está pronto, né? Para uso. Tá beleza? Entre em contato, meu número do WhatsApp está logo abaixo. Também pode clicar neste link aí que você verá o anúncio, né? Mais fotos, inclusive parte interna, neste acordeon e de todos os outros aí que estão disponíveis. Tem algumas Titanos, tem também Excelsior, Scandale. Vou aguardar o teu contato, Tchê. Se não é inscrito no canal, clica e se inscreva, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.